Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, Marcineiro? Vai fazer uma obra de arte? Vou! Vamos ver o que eu vou arrumar. Achei que estava mais mole, viu? A madeira agora? Olha! Ela está gravando. Parecia que estava seca. Olha isso, ó. O que você vai fazer? Vou cortar aqui. Cortar aqui assim as pontas. E vou cortar ao meio, partir ao meio. E vou fazer... Uma mesinha. Duas mesas de centro. Duas. Tem esse parque aqui que eu desmontei. E essa bobina. Que eu achei. Achei dois jogos de bobina. Aí eu repreguei uma na outra. Para reforçar. Está repregada, ó. E vou revestir. Cortar em círculo. E revestir uma bobina dessa. É isso aí. Vai ficar top. Olha aí. Que peça, hein? Vai dar duas mesinhas. Meu Deus. Olha aí como estava duro. Até suou para cortar, hein? Mas também... Madeira dura. Eu achei essa árvore jogada na rua. Aí eu peguei. Está vendo? Ela caiu e o rapaz foi para fora da casa dele, ó. Aí eu cortei os pedaços. Olha como que é. Isso aqui era uma antiga paineira. Eu vou passar a escova depois. E vou ver se ficou melhor com a escova. E vou ver se ficou melhor com a flap. Para ver se tem algum desenho. Fica ligadinho aí. Fica ligada. Amém. 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 Aqui eu passei a escova de aço e ficou escura, não é que é queimado, é que ficou muito na sombra, então acabou morrendo, e o que acontece, deu essa impressão de queimado, mas não é queimado, aqui é onde eu passei a lixadeira, a Vlap, e aqui é onde eu passei a escova, ficou liso, saiu de fora, mas ainda ficou escuro, queimado ó, e como a madeira lá é de pinos, é clara, eu vou optar por lixar, então bora, bora lá. Olha como ficou liso, olha a cor que tá ficando, olha que bonito hein, ficou bonito hein, olha que liso, vai ficar chique demais, mas ficou muito liso demais, eu nem usei a lixa mais fina ainda, você vai passar o verniz né, vou, olha, tá lindo. O que que você vai fazer agora? Tô regulando a serra aqui pra me encortar na medida. Você vai fazer o que com essa madeira? Essa aqui eu vou fazer a cruzeta de baixo. Vai fazer o pé né, segurado. Isso, é. Olha aí, pra mim, use 13. Olha aí, pra mim, use 13. Tá vendo que tá faltando aqui? Tá vendo que tá faltando? É o que tá faltando aqui ó. Aí eu tenho que fazer ela encaixar mais. É isso aqui ó. Esse aqui ficou assim pessoal, primeiro faz o encaixe, olha o encaixe como ficou aí ó. Tá vendo? E agora eu vou fazer o encaixe aqui ó. Isso aí. O mesmo desenho. Aí eu faço o que? Eu viro ele aqui assim e faço o encaixe ó. Vai ficar top demais. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto